O mestrado acadêmico possui, dentro da área de economia, várias possíveis especializações. Há aqueles que querem ir para o mercado financeiro, esses se especializam mais em finanças. Há aqueles que querem migrar para o setor público, para servir à comunidade. Esses se especializam, em geral, em finanças públicas ou em regulação do setor público. Há muita matéria de microeconomia, que tem uma interface muito grande com regulação. Há também aqueles que gostam de estudar a parte internacional e se dedicam a comércio internacional, observação dos fluxos capitais, macroeconomia aberta. Então, há uma série de áreas onde os alunos podem tentar obter uma especialização para, dentro daquela especialização, ou se dedicarem ao mercado de trabalho ou, possivelmente, a um doutorado posteriormente. O curso de mestrado acadêmico é um curso gratuito, no sentido de que não há necessidade de pagamento. Até, pelo contrário, o aluno recebe uma bolsa de estudos para se dedicar totalmente aos estudos. A duração média do curso de mestrado é de 24 meses e, depois, ele tem mais alguns meses, dois ou três, para terminarem a sua tese. E a tese, idealmente, se inicia, não no 24º mês, mas lá pelo 18º mês de curso. Mas é possível também terminar antes. É possível tentar, já ao final do curso de mestrado, a ideia de uma tese que tenha alguma interface com o mercado de trabalho. É possível pensar num doutorado. Há uma série de possibilidades para os alunos que estão no curso de mestrado. Agora, eu gostaria de falar sobre alguns diferenciais do nosso curso. O primeiro diferencial diz respeito à conjunção que nós fazemos entre pesquisa e ensino. Os nossos alunos, eles estarão tendo aula com pesquisadores que têm pares internacionais publicando junto com eles nos melhores periódicos. Esses nossos alunos, quando estiverem em sala de aula, não vão estar aprendendo uma coisa escrita 20 anos atrás, que reflete conhecimento científico de 40 anos atrás. Não, eles vão estar sem esse problema de aprender coisas obsoletas. Problema esse que se verifica em alguns centros que não fazem essa conjunção de ensino e pesquisa. Eles vão estar aprendendo o que existe mais moderno. Esse, eu diria que é um dos principais diferenciais da nossa escola. Um segundo diferencial diz respeito à internacionalização. Seja do corpo discente, seja do corpo docente, seja de pesquisadores que vêm do resto do mundo para cá ou daqueles que vão daqui visitar os seus pares no exterior. Nos últimos oito anos, tivemos mais do que oito visitas de agraciados com o Prêmio Nobel em Economia, incluindo o saudoso professor John Nash, que é conhecido de todos. Foi uma grande festa para os alunos que queriam ver o professor John Nash. Tivemos o professor Robert Lucas, o professor Prescott e vários outros que vieram aqui nos dar um exemplo de amor à pesquisa e amor ao ensino daquilo que eles desenvolvem. Um terceiro importante diferencial é a colocação no mercado de trabalho. Os alunos saem do mestrado acadêmico, estão aptos a irem ou para o doutorado, que é uma opção muito interessante também, ou estão aptos a irem trabalhar no setor privado, no setor público, nacionalmente, internacionalmente e já recebem ao longo do curso, antes de se formarem, já recebem convites, já recebem tentativas de firmas de se aproximarem, porque há um interesse daqueles que contratam em contratar os melhores. A contratação é o que determina o resultado da firma ou da agência governamental ou da agência internacional. Há uma colocação muito boa no mercado de trabalho e os alunos se beneficiam disso. Um quarto diferencial é o incentivo que nós fazemos para que os alunos escrevam o seu nome na profissão, para que eles publiquem, para que eles se tornem conhecidos pelas suas pesquisas, que podem se dar, inclusive, em coautoria com os professores. A publicação dissente é extremamente incentivada na escola e ela tem gerado inúmeros trabalhos que têm propiciado avanço na nossa área de conhecimento. E há também o suporte da IPGE para os alunos que procuram o mercado se alocar logo após o mestrado. E há outras alternativas para os alunos de mestrado. Eles podem tentar um doutorado. O doutorado pode ser no exterior ou o doutorado pode ser na própria IPGE. E depois eles têm um prazo, se forem aceitos para o doutorado, de 48 meses para fazer o curso de doutorado, também com bolsa e também sem necessidade de pagar. Claro que há um contingente de candidatos a esses cursos na IPGE, muito além do número de vagas que nós temos, infelizmente. Então há, na parte de seleção ao mestrado, um exame que é conduzido pela ANPEX, Associação Nacional de Cursos de Pós-Graduação em Economia. Nós observamos os resultados e selecionamos os alunos com base nesses resultados. Para aqueles que gostaram das ideias que nós apresentamos, nós estamos às ordens para quaisquer dúvidas que permaneçam, basta nos visitarem aqui na IPGE, Praia de Botafogo 190, e também através do nosso sítio, que está disponível para todos que façam uma pequena procura da escola. Haverá todas as informações. Eu espero que nós tenhamos passado a mensagem de forma concisa e útil para aqueles que nos ouvem. Obrigado. 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 Obrigado.